Mais uma vez o dia está começando Às sete em ponto devo varrer o chão Tudo será folha pra ficar brilhando Faço assim e no fim sete e quinze já são Então começo a ler um livro ou dois ou três A minha galeria eu pinto outra vez Depois violão e tricô, tentando imaginar Quando a minha vida vai começar Quem é você e como conseguiu me encontrar? Eu não te conheço e nem sei como acabei te encontrando Mas poderia te dizer... E aí? Como é que vai? Meu nome é Flynn Rider Seu dia está bacana? Hein? Quem mais sabe da minha localização, Flynn Rider? Olha só, Lolinha Rapunzel Tá, saúde É o seguinte Eu estava numa roubada Andando pela floresta Eu vi a sua torre e... Opa, essa não Cadê minha mochila? Eu escondi Num lugar onde você nunca vai achar Tá naquele pote, não tá? Tá bem, tá bem Tem uma pessoa no meu guarda-roupa Tem uma pessoa no meu guarda-roupa Tem uma pessoa no meu guarda-roupa Eu sou muito frágil pra cuidar de mim mesma, né, mamãe? Pois é Fala isso pra minha frigideira Acorda O quê? Você é a princesa Fiona? Eu sou sim Aguardando um cavaleiro corajoso que venha me salvar Ah, legal Agora vamos Esperai, cavaleiro Encontramos-nos finalmente Não deveria este ser um momento maravilhoso Romântico É Desculpe, madame Não temos tempo Espere, o que está fazendo? A noite é de um jeito De dia é de outro Somebody once told me The world is gonna roll me I ain't the sharpest tool in the shed Hey now, you're an all-star Get your game on, go play Hey now, you're a rockstar Get the show on, get paid And all that glitters is gonna roll Only shooting stars break the mold Desculpe Eu quero estar onde o povo está Eu quero ver um casal dançando E caminhando em seus Como eles chamam? Ah, é isso As barbatanas não ajudam, não Pernas são feitas pra andar, dançar e passear pela... Como eles chamam? Rua Poder andar, poder correr Ver todo dia o sol nascer Eu quero ser, ser desse mundo Aqui no mar Aqui no mar Aqui no mar Até a sardinha Entra na minha E vem cantar E se eles têm Montes de areia Nós temos couro de céu Qualquer morosco Sempre que eu busco Saiba tocar Que eu busco A sardinha A sardinha Que eu busco São É isso A sardinha